Música Começando o plantão de hoje, dia 11 de julho, obrigado a você pela audiência, pela companhia de sempre Vamos começar com os destaques de hoje A gente já fala que uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente na SP-215 Entre Casa Branca e Vargem Grande do Sul Bombeiros combateram incêndio em um veículo em Guaxupé O vulgo índio foi preso pela DISA em São José do Rio Pado O homem ficou soterrado após desmoronamento de terra em Ribeirão Preto E uma câmera flagrou um atropelamento de uma criança também em Ribeirão A gente vai para um intervalo rapidinho e já volta com o plantão policial de hoje Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpétuo socorro, um alto peça Acessórios, humila e a pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguéres 1527 3665 1580 Perpétuo socorro, um alto peça Em Mocorca O Posto Rota oferece produtos de qualidade Com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento E com o precinho que cabe no seu bolso Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência Pão de queijo todos os dias por apenas 99 centavos E aquele pão francês quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também encontra bebidas Carvão, cigarros, gelo triturado Salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos Tudo feito com amor e carinho para você e sua família O melhor preço na cervejinha de 300ml Você encontra aqui No Posto Rota No Centro de Mococa Em dois endereços Agora sim, voltando do intervalo A gente traz já informações De um acidente que aconteceu na região Envolvendo um Fiat Uno e um Fiat Mobi Que foi registrado por volta das 10h30 da manhã Desta terça-feira Dia 11 de julho Na SP-215 Que liga Casa Branca à Vagem Grande do Sul Na altura do pedágio desativado Equipes do Corpo de Bombeiros E do resgate da concessionária Que administra a rodovia Foram para o local A perícia técnica também foi acionada Segundo a polícia rodoviária O veículo Fiat Uno Iniciou uma manobra De cruzamento da via E colidiu Com o veículo Fiat Mobi Que transitava no sentido contrário Após a colisão O veículo Fiat Uno Permaneceu na pista E o veículo Fiat Mobi Foi arremessado Para o acostamento Do acidente Infelizmente Uma vítima não resistiu aos ferimentos E morreu Uma segunda pessoa Aí ficou em estado grave E dois Ficaram levemente feridos O trânsito fluiu normalmente Não precisou ser interditado O local foi preservado Para a perícia E a ocorrência Durou toda a tarde Desta terça-feira E infelizmente Mais uma vítima Dos acidentes Aí Da nossa região Por isso que eu sempre relato E falo Mas não vou cansar de falar Gente A atenção que você deve ter Ao pegar estrada Olha aí A pessoa perdeu uma vida Devido a esta colisão E bombeiros Combateram o incêndio Em um veículo Em Guaxupé Na madrugada de hoje Também terça-feira Por volta das quatro horas Da manhã A equipe de combate A incêndio Do segundo Pelotão de Bombeiros Foi acionada pela PM Para atendimento De ocorrência De incêndio Em veículo O fato aconteceu Na praça Haiti No bairro Vila Progresso Em Guaxupé O veículo GM Costa Estava estacionado Na rua Em frente a uma oficina Mecânica Quando o proprietário Ouviu barulhos De vidros Quebrando Quando ele saiu Para ver o que era O carro já estava Tomado pelas chamas A polícia militar Foi acionada Pelo proprietário Que por sua vez Acionou o corpo De bombeiros também Que chegando ao local Apagou o incêndio Do veículo Que ainda estava Tomado pelas chamas Que tristeza Não houve feridos Porém o veículo Ficou completamente destruído Como a gente vê Nas imagens A perícia técnica Da polícia civil Foi acionada E deverá investigar As causas Que deram origem A este acidente E infelizmente Esse veículo Tomado pelas chamas Aí na nossa região E o vulgo índio Foi preso Pela Dias Em São José do Rio Pardo Esse homem De 46 anos Conhecido como índio Foi preso Na tarde de ontem Por agentes Da delegacia De investigações Sobre entorpecentes De Casa Branca Índio foi surpreendido Num local Conhecido como Matinha Logo após vender crack A usuários Com ele foram encontradas 36 pedras de crack E 65 reais Provenientes da venda De drogas O suspeito recebeu Voz de prisão em flagrante E foi conduzido Para a base Da Dias Em Casa Branca Parabéns Doutor Vanderlei Toda a sua equipe Colocando traficante Na cadeia Mas parece que São os mesmos Os mesmos locais Muitas vezes As mesmas pessoas Que são presas São liberadas E depois voltam Para a traficância Infelizmente O mundo está perdido E um homem Ficou soterrado Após um desmoronamento De terra Equipes do corpo De bombeiros Foram na tarde De ontem De hoje Perdão Tentar resgatar Este homem Que ficou soterrado Após um desmoronamento De terra Que aconteceu Agora há pouco Na tarde Na avenida Vladimir Meirelles Ferreira Na zona sul De Ribeirão Preto A informação é De que os bombeiros Estariam realizando O trabalho De resgate Infelizmente Mais uma vítima De acidente De trabalho Desta vez Em Ribeirão Preto A gente espera Que essa pessoa Esteja bem E que os bombeiros Consigam Ter realizado Seu serviço Com excelência E agora um flagrante Viu um atropelamento De uma criança Em Ribeirão Preto Uma criança Que ficou ferida Ao ser atropelada Por uma moto No começo da noite De ontem Na rua Bílio Sampaio Na Vila Virgínia Em Ribeirão A câmera de segurança Ali de uma casa Registrou o momento Em que a criança Tenta atravessar a rua Correndo E foi atingida Pela moto A gente vê bem em cima Assim do vídeo A produção está colocando No ponto para você aí A vítima foi levada Para um hospital Os moradores reclamam Que constantemente Presenciam acidentes No local Porque a rua É mão dupla E muito movimentada Então a criança De certo Deve ter olhado Para um lado E o acidente Ocorreu para o outro lado Infelizmente Mais um acidente Registrando aí Na região Infelizmente Com uma vítima Uma criança A gente espera Que esteja tudo bem Com essa criança Não é mesmo A gente vai encerrando O plantão policial De hoje Terça-feira Começando a semana Obrigado pela sua audiência Pela sua companhia Mais uma vez Gente Vai pegar estrada Redobra a atenção Muito perigosa As estradas da região E é para preservar vidas Também esse alerta nosso Muito cuidado A gente vai encerrando O plantão de hoje A gente volta amanhã Quarta-feira Para trazer o melhor Da informação policial Para você Até amanhã Nossa equipe A gente vai acompanhando As viaturas Daquela caminhonete Perpétuo socorro Com autopeças Acessórios Com milagre A pintura Tudo em acessórios Para picapes E caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento E bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes Mil quinhentos e quinhentos e vinte e sete Três meia Meia Cinco Quinze Oitenta Perpétuo socorro O outro peça Em Mococa O Posto Rota Oferece Oferece produtos de qualidade Com frentistas bem treinados Para oferecer o melhor atendimento E com o precinho que cabe no seu bolso Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência Pão de queijo todos os dias Por apenas 99 centavos E aquele pão francês quentinho Só 9,99 o quilo Aqui você também encontra Bebidas Carvão Cigarros Gelo triturado Salgadinhos Sorvetes Doces E pães deliciosos Tudo feito com amor e carinho Para você e sua família O melhor preço na cervejinha de 300ml Você encontra aqui No Posto Rota No centro de Mococa Em dois endereços Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete